Muita gente acha que o lucro é uma coisa do mal. Há quem assemelhe o lucro com ganância ou até exploração. Isso acontece porque muitos não entendem o lucro. Lucro é uma medida de quanto valor uma empresa consegue criar. Imagine o preço de um avião. Você junta algumas toneladas de aço, computadores, vidros, fios e outros materiais. Soma todos os itens ao salário dos operários que o produziram. Quanto dinheiro deu? O montante não chega nem perto do preço de um avião da Embraer. Por que isso? O preço do avião não deveria ser exatamente o custo desses materiais e do trabalho? Por que os clientes topam pagar mais? Isso é exatamente o lucro. É o valor que a empresa cria por aplicar suas inovações, sua inteligência, sua organização para fazer aquele monte de materiais e trabalho virarem um avião. Quem comprou o avião decidiu fazer isso, pois terá também vantagem. Vai transportar milhares de passageiros, gerar valor para eles e ter mais lucro. Assim, o lucro foi criado pela Embraer, mas compartilhado entre fornecedor e cliente, que livremente fizeram negócio. Em cada compra e venda, sempre há lucro, pois ambas as partes saem melhores do que antes do negócio. O lucro não é fruto da exploração de ninguém, como tanta gente suspeita. É uma visão infantil enxergar o lucro como uma força malvada. O lucro é a maior força da economia. Ele é a fonte do crescimento e do investimento. As pessoas querem ter lucro e, por isso, embarcam nas mais diferentes atividades, como abrir uma padaria ou uma escola. O dono de uma escola, por exemplo, quer ensinar crianças, mas também precisa do lucro. Quanto mais lucro tiver, mais dinheiro terá para ampliar sua escola, criar mais unidades e educar mais crianças. É importante abrir uma nova fábrica e gerar empregos? É o lucro que financia. É importante investir em pesquisa de novos remédios e tecnologias? É o lucro que paga por isso. Um mundo sem lucro é um mundo parado, sem crescimento e sem evolução. Quando existe bastante competição e as empresas se esforçam para agradar seus clientes, elas costumam ganhar um lucro moderado. Um grande problema acontece quando o governo interfere na economia, favorecendo uma empresa, que acaba tendo um lucro exagerado pela falta de competição. Outro problema é quando o governo deixa as grandes empresas se juntarem e formarem monopólio ou oligopólio. Com isso, elas combinam o preço e passam a ter um lucro desproporcional, prejudicando os consumidores. Dessa maneira, os amigos do poder ficam mais ricos do que deveriam e a população sai prejudicada. Mas nesses casos, a culpa não é do lucro, e sim da má atuação do governo. O bom governo deixa as empresas livres e intervém apenas para garantir a competição. Devemos sempre defender o lucro e reconhecê-lo como resultado da inteligência humana. Precisamos apoiar leis que ajudem as empresas a terem lucro e também garantam a competição. Essa é a melhor forma de fazer os benefícios do lucro chegarem a todos. Esse vídeo foi feito pelo Ranking dos Políticos. Acompanhe esse e outros assuntos no nosso site www.politicos.org.br. Acompanhe esse e outros assuntos no nosso site www.politicos.br